Hora do quadro Minha Júlia Tibete Pet, roda a vinheta. Com fé hoje vai dar certo. Minha Júlia Tibete Pet de hoje, nós vamos mostrar o Beto. O Beto desapareceu lá em Eloy Mendes. Olha o Beto, zóial bonito, hein Beto? Ele é um cachorrinho da raça Border Collie e sumiu na zona rural do bairro Onça. Ah, lá no bairro Onça, a Onça combeu ele. Segundo a dona dele, a Isa, ele sumiu na sexta-feira passada. Ele tem o olho azul e estava com uma coleira vermelha. Quem souber do Betão, com o olho azul, olha o Beto. Faz o favor de ligar para ela no número que aparece aí, viu? Se você também procura o seu animalzinho de estimação, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 8403-3011. O número aparece aí na sua tela, que a gente anuncia de graça aqui para você no Balanço Geral. Daqui a pouco, este vídeo aí do quadro Minha Júlia Tibete Pet estará no nosso Facebook. E você pode ajudar a encontrar o cachorrinho compartilhando a postagem no seu perfil, tá bom?